Fala Vagabodos, Murilo aqui voltando com a Saga do Creito ao melhor YouTube do mundo Nossa, eu tenho que estudar pra prova Calma lá que eu tenho que... Calma aí, deixa eu pensar Eu vou colocar um vídeo Vamos fazer um vídeo, gravar um vídeo, mano Só vídeo cabuloso Cadê? 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 Vamos gravar o vídeo Eu vou deixar o vídeo fazendo E sabe o que eu vou fazer? Eu também não sei o que eu vou fazer Eu vou estudar É, eu tenho que estudar No último episódio eu comprei Eu não lembro se eu comprei o ticket Eu acho que eu comprei o ticket pra aquele eventinhozinho lá Sala de carregamento e interativa Comentário sarcástico Você esperou um desafio fácil Grito comemorativo Não Resumo do jogo Comentário sério Ah, mano, eu nunca consigo dar o... É esse aqui? Olha, esse aqui vai dar pra fechar todos, hein? Não, assim... Assim ou assim? Assim ou assim? Assim, né? Acho que assim a camada é melhor Mas melhor de bom Eu não entendi como é que funciona isso Caralho, mano Olha o tempo que demora pra renderizar pra enviar Dois dias Caralho Mas... Opa, bater recorde em tudo Isso tudo é importante Eu gosto quando eu bater recorde em tudo Vamos publicar Opa, ganhou dinheirinho aqui, ó A XP's Opa, eu pay, eu pay Opa Vamos ver Agora eu posso me tornar Um viciado de um jogo Aumenta o número de gameplay que você tá fazendo Ou Avisoração, gráfico, estratégia Dramatização e gerar 10% mais likes Eu quero ser um viciado, mano Eu vou ser um viciado Que aí eu libero mais coisas aqui Depois no futuro Não quero virar um player hardcore Eu sou um cara casual gamer E eu vou estudar Porque a mamãe gosta quando eu estudo Mamãe dá presente Aí me deu 50 reais, mano 50 reais é muito dinheiro Eu vou participar já, né Já, já comprei Que dia que é o evento mesmo? Eu não lembro Eu não lembro Que dia que é o evento Deixa eu ver 10 de fevereiro Falta 7 dias Então nesse... Opa, eu ganhei o cartão Caralho, comentário filosófico da coisa pra bora Vamos colocar Caralho, mas gasta 9 Luzinha Tá, poxa Vamos estudar Eu só preciso... Ah Ou Nesse negócio aqui Provavelmente eu vou ter que levar dinheiro, né Pra comprar alguma coisa lá Se precisar Será que eu vou precisar de alguma coisa lá? Ih, eu não sei Ih, meu PC estragou? Que que é isso? Que me adereça Que me adereça Que isso? Ah, mano Meu PC estragou, mano Tá trolando Trolando Que que você vai... Ah, você é um idiota Fica aí Fica aí Consertar enquanto eu estudo Deixa eu ver Eu estudo 3 vezes E a... Opa, tá aumentando... Caralho, aumenta rápido, mano Achei que demorava mais pra aumentar aquilo ali Caralho, auto-deslikes Que que é isso? Hahaha, se essa pessoa é o YouTube Então eu sou o Batman Péssima edição Vai se fuder Ah, cadê o outro? Esse vídeo até minha avó poderia fazer Por que ela não faz então? Idiota Ô, mamãe O que que você quer falar comigo, mamãe? Ô, mamãe Sua doida Caralho, eu acabei de voltar da escola Que 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 Você tá com problema, sua idiota? Eu vou até promover meu vídeo aqui, mano Vou até promover meu vídeo Tô, 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 tô nem aí Vou, vou dormir Vou comer também Vou, vou vender minha família Olha aqui, esse idiota aqui, ó Não tem como dar razão nela Idiota Caralho, mano A casa aqui é mó grande Olha Olha, de dois andares ainda, mano Que foda essa cara Ó, essa casa aqui é zica, hein Ô, louco Ela tem Caralho, mano Essa casa aqui Desse cara aqui Vai brincando com o Creito, mano O Creito tem uma casa zica aí O Creito Creitinho Gameplays Com as casas zica Zica do bagulho, mano Cadê? Olha, esse vídeo que eu promovi Eu gastei 30 reais pra promover ele Pra promover ele E conseguir 26 reais Então, não vale a pena promover vídeo Eu vou até gravar um novo vídeo aqui agora Só pra gravar um novo vídeo Porque eu preciso gravar um novo vídeo Vamos gravar Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ah, pronto Ah, vamos colocar esse nome mesmo Eu não tô nem aí Cadê? Por que que eu só posso começar assim? Eu não quero começar assim Opa, quero sim Se me der pontinho Olha o coro Resumo do jogo Comentário sério A gente tem que falar Uma coisa séria sobre o jogo Você finalizou o capítulo Olhar assassino Por que não, cara? Eu finalizo o capítulo Eu tenho que olhar assassinamente Tipo a pessoa Ah, olha isso Ah, tá de breaks Tá de breaks Tá de breaks Dizer adeus Ah, tá de breaks Não, esse jogo aqui Eu não sabia qual Você era um bom youtuber Só eu tenho esse poder Caralho Eu não posso colocar isso não? Posso Caramba, mano Olha o tempo Que vai demorar Pra renderizar Essa merda Caralho Eu vou ter que colocar Um negócio desse aí Porque o vídeo Tá sem nada De 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 pós-produção Então eu preciso Colocar uma pós-produção Ali pra ele ficar Show Caramba 300 de edição Tá porra Coisa bagarai Publicar vídeo Quanto que custa Um PC novo Melhorar Vamos ver Eu tenho que esperar Até esse vídeo Testo esperar Que é esperado Ó, vamos estudar Aqui, ó Eita A prova é no final do mês Não é? No final do mês Que é a prova Calma, calma, calma Calma, calma lá Cadê decreto? Vamos ver A prova é dia 28 Então a gente vai ficar estudando Até chegar dia 28 Ah, mas eu preciso trabalhar também Nãz E eu vou fazer assim, ó Eu vou dar uma estudada, uma trabalhada Uma estudada, uma trabalhada Eu acho que dá tempo de eu fazer Esses quatro Estudar duas vezes e trabalhar duas vezes Enquanto Eu acho que é isso mesmo Que eu preciso fazer Agora vamos trabalhar O que eu posso trabalhar aqui? Ah, vamos entregar jornais mesmo, né? Fazer o que? É o que mais dá dinheiro? É o que mais gasta tempo Vamos entregar o jornal Olha o jornal, olha o jornal Você vai pedir o jornal Toma o jornal Toma o jornal, tio Tu quer um jornal Toma o jornal Eita, tô rico O jogo aguardado foi liberado para o Rau Olha Como é que eu compro esse jogo aqui? Fazer compras No Planet Wars Porque, porra, se o jogo é muito aguardado Isso quer dizer que nós rasei Que não é meu irmão, porra Tem que comprar o jogo Olha aí, mano Eu sou muito burro, cara Eu não sei nem como é Como é que eu compro o jogo aqui Eu sou um idiota Cadê? Vamos Vamos, carrega Nossa, tá parecendo o meu PC, mano Caralho, tá parecendo o meu PC Não tô entendendo mais nada Por que? O site tá fora do ar? Idiota Eu não quero gastar dinheiro com minha casa Ah, o que que comprou o jogo? É esse jogo aqui? É esse jogo aqui que tá Que tá Vou comprar ele aqui Você tá com sono, cara? Então, então vai dormir Vai dormir Não, não, não me importa, não Olha, já temos mais de 100 mil visualizações, mano Caraca, moleque É muita visualização, cara Ah, esse, não Vamos, vamos comer Vamos comer Vamos dar uma comida Caralho, mano É 23 mil de XP Eu ganhei um pouquinho de XP só Esse negócio ali é mó ruim Credo, credo, credo Esse negócio que eu não entendi Estou vendido E para convenção Objetivos Eu já vou para a convenção já, né Já E para estudar Para estudar Ah, já estudei pra caralho já Tô mó adiantado nos estudos Agora vamos gravar o vídeo Opa, o jogo nem entrou ali Eu já tô pegando ele Cadê? Cadê o jogo? O jogo não entrou ainda mesmo, não Tá de brinques, hein What the fuck What the fuck Ai, meu Deus Vamos fazer um vídeo desse jogo aqui Planet Water Scooter Planete Planete Water Scooter Uh, uh, uh O melhor vídeo que vai ter É do Planet Water Scooter Cadê? Vamos fazer a edição Vamos acenar pra galera Comecei a gravação acenando Ha Resumo do jogo Comentário Engraçado Ha, 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 ha Oh, eu tô Deveria não Perdendo inscrito Ele deveria fazer mais vídeo Você superou um novo desafio Comentário ou cantando? Ah, mano Nunca dá o Puh, puh, pã Cutscine Comentário sarcástico Não gosto de cutscene Cutscine é mó chato Cutscine Cês gostam de cutscene, galera? Me diz aí Cês gostam de cutscene Eu detesto cutscene em jogo Na moral É mó chato o cutscene Eu vou colocar esses Ou não Vou tirar esse aqui E colocar um título Pra aumentar o roteiro Olha, caralho 69 de interesse, mano Tá Porra Caralho, eu preciso Melhorar meu som, né, mano Olha Meu jogo não tem som nenhum Os próximos jogos Que eu for fazer Eu vou Vou colocar esse som Que dá som Eu preciso upar o som Que isso? Por que meu cara tá indo aqui? Ih, já é um evento Vou colocar uma toquinha nessa aqui Era um evento GG Caralho Já é um evento assim E pá, pô E pô, pô, pô Já é um evento assim? Eu não tô entendendo nada, mano Que que é isso? Opa, qual é a galera? Vamos conversar Conversar Vamos conversar Caralho, eu tenho 5 minutos Pra ficar aqui Vamos conversar Quero conversar só um pouquinho Com você Só pra Eu não me acho Os melhores youtubers Eu sou o melhor youtuber Do mundo Tem que aproveitar o tempo A tempo Pra jogar Ok Jogar Que que é isso? Que que é isso? Opa Pose com calma Com segurança Está Hã? Como é que funciona Esse joguinho? Que isso, mano? Não, não, não Não entendi Que joguinho Zika, mano Caraca, mano Esse joguinho Eu não tô entendendo nada Desse joguinho Eu não entendi nada Desse jogo Vamos conversar Com todo mundo Vou colocar como Conversar aqui com todo mundo Preciso conversar com todo mundo Conversar com todo mundo Conversar com todo mundo Eu sou uma pessoa interesseira Eu tenho que falar Ó o PewDiePie aqui, mano Esse aqui é o PewDiePie Eu tenho que conversar com o PewDiePie Blá, 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 blá Todo mundo tem um canal Hoje em dia É que todo mundo tem um canal O que, fi? Tu tá louco? Tá louco? Só eu que tenho canal Aqui Tu tá louco? Não quero mais conversar com você Ah, tudo bem Tudo bem Tudo bem Hey, você Meu cliente só fala Matando Que isso O cara tem até segurança O cara tá chique e show ali Que isso Camparam Mantendo Game Game Vamos comprar esse negócio aqui Que merda é essa? Quero comprar isso aqui, mano Por que que a tela tá pra lá, mano? Que saco Tem que arrastar a tela? Eu quero comprar o jogo Eu não quero conversar com esse idiota Eu quero comprar Meu Deus, cara Por que? Eu não tô entendendo, cara Por que que eu tenho que... Vamos jogar isso aqui de novo Vamos ver Agora eu vou conseguir O que você não jogou planilha? Claro que eu já joguei, cara Como assim? Liga os pontos da mesma cor Aqui Aqui Opa, não Não, não Não Isso Ó, esse joguinho aqui Eu sei jogar, hein Nível completo E... Caralho, caralho, caralho Olha, esse... Nossa, mano Eu sou profissional nesse joguinho aqui, hein Não, não, não Não, não Aqui, aqui, aqui Não Caralho, véi É, é mó difícil jogar esse negócio com o mouse aqui, véi Que merda Caralho, caralho Uh, meu Deus Não Isso, caralho, mano Eu sou profissional nesse jogo aqui, véi Tô dando aula nesse joguinho aqui, ó Olha Olha Nossa senhora Ai, meu Deus Não Ai, ai Caralho Vamos, vamos dar pra terminar Nossa senhora Eu zero quanto, quanto, quanto Ganhei Eu sou muito bom nesse jogo Revidicado Eita, eu ganhei prêmio Como assim, eu ganhei prêmio Não sabia nem que tinha prêmio Ei, isso é um excelente Eu não esperava que conseguiria que estar 50 reais Claro que eu quero Oh, que bosta, né, mano Eu pago 50 reais pra comprar o jogo Essa mulher tá olhando pra mim Vamos virar namorado dela Ó, é mó bonitinho Poxa, Zélin Você é mó bonita, hein Que que é isso? Ah, blá 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 Ah, blá 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 Ah, que pena Aff, vai pra merda Vamos conversar com essa tiazinha aqui Ela aparece ali Ela tava com o microfone na mão Olha, tá com o microfone na mão É importante Eu não posso ajudar você Ah, vai pra merda então Já vou voltar a conversar com a Joseline ali Que ela é a mais bonita de todas Vamos conversar com a Joseline Ó, blá 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 É Joseline Não sei o nome da tia, mano Eu sou muito burro Tá de brinques, né Blá 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 Agora nós podemos nos chamar de conhecido Talvez a gente se torne um YouTube Eles disseram Você vai ganhar muito dinheiro Eles disseram Realmente Eles disseram Cansei, 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 cansei Olha, ela já se ofereceu ali pra emprestar o joguinho pra mim Vou conversar com... Ah, galera Levando em conta a quantidade de vídeos enviados É claro que eu tenho muitos inscritos Eu sou um cara super famoso Eu vou embora Tô dando fora daqui, galera Não quero mais ficar nesse evento Falava só 30 segundos pra acabar, mas 30 segundos é tempo demais Pra uma pessoa famosa que nem eu Que que é isso? Aqui é o joguinho que eu comprei? É o joguinho que eu... Nós tivemos um grande momento da convenção, creito Eu queria... Te perguntou uma coisa Você gostaria de ser meu colega de quartos, apartamentos... Olha! Caralho Você tem que pagar dois meses de aluguel de aluguel pra morar Quando eu conseguir juntar a grana na rua minhas coisas e vós Ok Eita, o cara já me fez uma proposta aqui, cara De morar junto com ele, cara Caraca, moleque Então eu já vou morar junto com o cara Que isso? Eu posso vender um negócio? Ah, vai pra... Eu paguei 50 reais no negócio Que eu tive que ganhar Mil pontos no joguinho E eu vendo ele por 12 Vai pra merda Mas então, galera Eu vou ver com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Creito já tem quase 20 mil inscritos Creito já tá virando os maiores youtubers do mundo Então, até a próxima e falou Oh! 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 Oh!